E agora, alguns dos piores hábitos de todo programador que está aprendendo, ou seja, não vou falar dos hábitos de programação, vou falar dos hábitos de você enquanto estudante de programação. Fala Guerreiro Jedi, professor Marcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E hoje eu vou falar a respeito de 10 piores hábitos de todo programador iniciante, só que eu vou quebrar isso em basicamente duas categorias. A primeira categoria vão ser sobre os hábitos na hora de programar em si. E na segunda categoria eu vou colocar os hábitos na hora de você aprender. Afinal de contas, o vídeo é para programadores iniciantes, mas ele também é adequado para programadores que já têm uma certa experiência. Então se liga aí porque eu vou falar dos 10 piores hábitos de todo programador que está começando aí no segmento de programação. Então vamos lá, começando na categoria dos piores hábitos de programação em si. O primeiro pior hábito é o que eu costumo chamar de a síndrome da roupa nova. Eu falo isso sempre nos meus cursos, sempre para os meus alunos, que a síndrome da roupa nova nada mais é do que uma alusão a quando você compra uma camiseta nova, você compra uma calça nova, um sapato novo, enfim. E aí o que acontece? Você comprou aquela roupa nova, você quer usar aquela roupa nova a todo momento, a todo instante. E tem muito programador que está aprendendo, programador iniciante, que comete esse erro, usar a síndrome da roupa nova com código. O cara aprende um recurso, por exemplo, um laço de repetição, então ele acha que tem que usar laço de repetição em tudo. Aí depois ele aprende lá condicionais, ele acha que tem que usar condicional em tudo. Aí depois ele aprende vetores, ele quer usar vetor em tudo. Entenda o seguinte, quando você aprende toda a lógica de programação de ponta a ponta, você tem várias estruturas, várias ferramentas, vários utensílios para poder utilizar dentro da programação e você tem que entender quando usar cada um deles. Você não vai usar vetores para tudo, você não vai usar matrizes para tudo. Então cuidado com a síndrome da roupa nova. Sempre que você aprender algum recurso novo dentro da programação, você deve se perguntar onde que é o lugar mais adequado de utilizar aquele recurso ou aquele outro. Senão você vai acabar usando recursos dentro de uma área do seu algoritmo que não é o recurso mais adequado e aí você começa a fazer pequenas gambiarras tentando fazer aquilo funcionar, quando na verdade a ideia inicial era que ele não funcionasse porque não é o recurso certo, não é a ferramenta certa para aquela aplicação. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo direitinho, passo a passo, em que você precisa seguir para conseguir dominar a lógica de programação. Esse vídeo está nos cards, também na descrição e todos os outros vídeos que eu for recomendando aqui para você também vão ficar nos cards e na descrição. É só você conferir esse conteúdo que eu for estar recomendando para você. No final do vídeo vai estar tudo guardadinho aqui nesse exclamação do topo. O segundo pior hábito é o programador iniciante, seguir as modinhas de programação. Se você entrar aqui na internet, você vai ver vários youtubers, vários profissionais, várias pessoas falando das suas linguagens preferidas. E por elas falarem das suas linguagens preferidas, você acaba sendo induzido a usar aquelas linguagens. Então é muito importante que você entenda que mais importante do que a linguagem, é claro, é a base da lógica de programação e depois a linguagem, mas também você precisa ter uma base muito sólida na plataforma que você vai utilizar para desenvolver. Então não adianta você ser especialista na linguagem Ruby se o seu foco é desenvolvimento móvel para celular. Você não vai conseguir usar o Ruby de forma nativa no celular. Então às vezes é mais adequado você procurar a plataforma que você quer trabalhar e depois ver o leque de linguagens mais adequadas para aquela plataforma. Muita gente faz o caminho inverso. Primeiro aprende a linguagem, depois escolhe a plataforma e aí acaba fazendo gambiarras para tentar adequar a linguagem que ele já domina na plataforma que ele escolheu. Faz o caminho contrário. Primeiro experimente a plataforma, ou melhor, defina a plataforma que você quer trabalhar, web, mobile, desktop, inteligência artificial, games, IoT. Define com o que você quer trabalhar, qual segmento que você quer seguir e aí sim você escolhe as linguagens ou a linguagem mais adequada para aquele segmento. E esse tipo de dica eu falo direto nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue, você está marcando o bobeiro e está dormindo na selva. O endereço das minhas redes sociais está aqui na tela e também na descrição do vídeo. Me segue lá. O terceiro pior hábito de qualquer programador que está iniciando é querer aprender a programar com linguagem. Já falei em vários vídeos aqui no canal. Estou deixando aqui nos cards, também na descrição, alguns deles. Eu já falei várias vezes. Não adianta você querer aprender a programar com linguagem. Você aprende lógica de programação com pseudocódigo. Lógica é uma coisa. Linguagem é outra coisa. Você aprende linguagem depois que você domina a lógica de programação. Então, não vai na contramão. Você deve dominar a lógica de programação antes de qualquer coisa. Quarto pior hábito de qualquer programador que está iniciando. É usar gambiarras para resolver problemas. Eu falei sobre isso agora há pouco. Às vezes, o programador fica tão viciado em determinadas estruturas que ele acabou de aprender que ele quer usar aquela estrutura para resolver todos os problemas. Ele quer usar um laço de repetição ao invés de usar uma condicional, que seria a situação mais adequada. Ele quer usar uma função recursiva, quando, na verdade, seria muito mais fácil ele usar um vetor. Enfim, são só exemplos. Então, é importante, muito importante, que você tente priorizar o uso de recursos e ferramentas no seu lugar correto para evitar gambiarras no seu código. Você até consegue, através de gambiarras, resolver alguns problemas de programação. Mas só que seu código vai ficar 3, 4, 5 vezes maior, vai demorar mais para processar e vai ficar aquele código sujo, enroscado, que você poderia muito bem deixá-lo bem menor, bem mais reduzido, se utilizasse os itens corretos nos lugares corretos. E agora, alguns dos piores hábitos de todo programador que está aprendendo. Ou seja, não vou falar dos hábitos de programação, vou falar dos hábitos de você enquanto estudante de programação. Primeiro, ficar pulando de linguagem em linguagem. É muito comum, você que está aprendendo agora, ficar entrando no YouTube, na internet, no Insta, enfim, procurando qual a melhor linguagem de programação, perguntando como aprender a programar, qual a linguagem que está mais em alta, qual a linguagem que você consegue mais vaga de emprego, qual a linguagem que você consegue mais oportunidade de programador freelancer. Não é essa a pergunta que você tem que fazer. A pergunta que você deve focar é qual o ambiente de trabalho eu quero trabalhar e qual a melhor linguagem para aquele ambiente. É essa a pergunta que você tem que fazer. Senão você vai ficar pulando de linguagem em linguagem e no final das contas você não vai ser programador. Você vai ser só um escrevedor de códigos que conhece um pouquinho de cada linguagem, mas não é especialista em nenhuma. E só esse tapa na cara já vale aí o curtir neste vídeo. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, não marca bobeira, não dorme na selva, clique em curtir e assim você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Ele passa a entregar esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, também estão doidas querendo saber quais são os piores hábitos de todo programador iniciante. Clique em curtir. Segundo pior hábito de todo programador que está aprendendo é ficar estudando apenas por projetos fictícios. Eu entendo, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre nove projetos fictícios para você treinar na programação, mas só que uma hora, cara, você vai ter que sair desse mundo fictício, você vai ter que vir para o mundo real. Então, minha recomendação é o quê? Que sim, você comece treinando com projetos fictícios, mas em algum momento você procure desenvolver algum projeto real. E como que você consegue desenvolver projetos reais? Procura aí no seu bairro, procura na sua cidade, procura na cidade vizinha, empresas que queiram o seu serviço de programação. Às vezes você vai ter que oferecer o seu serviço de graça, normal, mas pelo menos você vai estar encarando o mercado de trabalho, ver como que funciona, desenvolver, programar realmente um sistema do zero para uma empresa real, para uma empresa de verdade. Então, começa já a desenvolver alguns projetos reais. Poxa, professor, mas não me sinto confiante. Você não precisa se sentir totalmente confiante. Você precisa só colocar a cara no mercado e começar a desenvolver projetos reais. Senão você vai ficar só na base do teste, 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 e nunca você vai realmente para o campo de batalha. E essa de desenvolver projetos para empresas locais, cara, é uma pegada excelente para você entrar no ramo de programador freelancer. Inclusive, estou deixando aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link para o meu livro Freelancer Jedi, onde eu te mostro o passo a passo para você começar na carreira de programador freelancer. Confere aí, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. O terceiro pior hábito na hora de aprender programação para programadores iniciantes é o cara achar que nunca está pronto para o mercado. É aquilo que eu acabei de falar. Você precisa colocar a cara no mercado. Não importa que você ainda não está tão confiante. Você nunca vai estar 100% pronto. Eu não estou 100% pronto. O melhor programador do mundo não vai estar 100% pronto. Elon Musk não está 100% pronto. Sempre existe algo a melhorar. Sempre existe algo a aprimorar. Mas se você ficar com medinho de colocar a cara no mercado e encarar de fato projetos reais, você vai ficar só aí na frente do seu computador fazendo curso, 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 curso em cima de curso e nunca vai realmente ir para o campo de batalha. Então, minha recomendação, aprender o básico? Já pega projetos básicos. Sempre vai ter algum tipo de projeto no porte do seu conhecimento e sempre vai ter alguma vaga de emprego no porte também daquilo que você domina. Quarto pior hábito. Esse daqui é para quem faz cursos ou alguma faculdade na área de TI. Achar que dentro do curso ou dentro da faculdade você vai aprender tudo. Cara, você não vai aprender tudo dentro da faculdade. Você não vai aprender tudo dentro do curso. É impossível. Você não vai aprender tudo nem em alguns meses, nem em alguns anos. É aquilo que eu acabei de falar também. Eu já estou nesse mercado há muito tempo. Mais de duas décadas. Eu sei tudo? É claro que não. Então, para você que está fazendo a faculdade e acha que vai aprender realmente a programar tudo dentro da faculdade, cara, você não vai aprender. Você tem que estudar por fora. E ainda que você estude por fora, você não vai aprender tudo. Você precisa pegar projetos reais para encarar situações reais do dia a dia e aí sim colocar em prática o seu conhecimento. E aqui no canal tem uma série de vídeos sobre faculdade de TI, faculdade de programação e a tendência é que eu poste mais vídeos sobre esse mesmo assunto. E para você não perder nada, a minha recomendação é que você se inscreva agora aqui no canal. Ative também as notificações porque sempre que eu postar um vídeo nessa mesma pegada, você já recebe um aviso aí. Se inscreve aí, não marque a bobeira e não dorme na selva. Quinto erro. Achar que programar é só escrever código. Cara, programar é muito mais do que você sentar-se à frente do computador e começar a digitar algumas linhas de código. Programação é planejamento, é projeto, é documentação, é levantamento de requisitos, é uso de metodologias como Scrum, como XP, dentre outras. E também uma boa comunicação, seja com seus pares que estão programando junto contigo, seja com o seu cliente, caso você seja um programador freelancer, seja com o seu chefe, caso você seja um programador funcionário. Então, programar não é apenas escrever código. E muita gente acaba errando e perdendo vagas de emprego, perdendo oportunidades de emprego, perdendo oportunidades de fechar projeto como programador freelancer, porque acha que programar é só você ser 100% técnico. Não é só isso. Ser 100% técnico te ajuda a escrever um código show de bola. Mas você precisa ter algumas skills adicionais para que você consiga realmente se destacar dentro do mercado de trabalho. Então, lembre-se, não é só escrever código. É ser programador de forma mais completa ou da forma mais ampla possível. Sexto erro é você querer aprender tudo ao mesmo tempo e no final não aprender nada. Ah, você quer aprender Java, JavaScript, C, C Sharp, C++, PHP, Python, banco de dados, relacional, bancos não relacionais, quer aprender a trabalhar com JSON, quer trabalhar com inteligência artificial, quer trabalhar com hardware, cara, calma. Pisa no freio, filho. Pera, pera, pera. Você tem que focar em alguma coisa. Você pode conhecer vários assuntos. Quanto a isso, tranquilo. Mas só que você tem que ser especialista em poucos assuntos. Você pode dominar banco de dados, você pode dominar duas, três linguagens, mas é impossível você dominar todas as linguagens. É impossível você dominar todos os bancos. É impossível você conseguir ser especialista em cabeamento de rede e, ao mesmo tempo, você ser 100% especialista em inteligência artificial. Você não tem tempo hábil de vida e de estudo para conseguir ser especialista em tudo. Então, escolhe aquilo que te dá mais prazer na hora de trabalhar, que realmente preenche ali seu coraçãozinho na hora de desenvolver aquela atividade e também que te dá um retorno financeiro suficiente para você conseguir tocar a vida ainda. Independente de ser programador freelancer, independente de ser programador como funcionário, você tem que focar em uma ou poucas coisas e tornar-se especialista nessa ou nessas poucas coisas. E se esse conteúdo fez sentido para você, estou deixando mais dois vídeos aqui do lado. São complementos desse mesmo assunto. Confere lá. Um grande abraço e que a força se esteja com você.